É um depósito que eu uso pra guardar as coisas que não cabem na van. Se não achei em lugar nenhum, é porque tá aqui. Se eu vou entrar aí, preciso de recursos. E lá vou eu. Boa sorte. Uau! Muito legal! Parece o museu do papai. Ih, tá ali! Você joga golfe? É, eu gosto de me imaginar como alguém que jogaria golfe. Algum dia, quem sabe. É isso! Um tambor. Não, não, não acredito, não acredito, não acredito! É isso! Compre canhões de camiseta. Pai, tem um monte de cópias do seu CD aqui. Ah, cara, não consegui me livrar dessas coisas. Antes de eu abrir o lava-carros, eu era uma banda de um homem só e viajava pelo país inteiro. Eu já sei, pai. Quando eu fiz um show aqui, em Beach City, ninguém veio a não ser... Um crocodilo! Não, a sua mãe! Eu sei! E ficamos sempre juntos depois disso. Até ela desistir do corpo físico pra ter você. Não sei o que aquela mulher mágica e maravilhosa viu num cara malucão que nem eu. Pai, estraguei uma foto. Tudo bem, Steven. Se o porco inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro-quente. O canhão de laser! Poxa vida, isso tá me deixando nervoso. Pai, encontrei ele! É mesmo? Liga a van! Isso aí pode salvar a cidade. Vamos levar pra praia. Como? É muito grande pra caber na van. Agora solta ele! Não vou danificar, não? Se o porco inteiro fosse perfeito... Não haveria cachorro-quente! Essa coisa tá ficando enorme. Ai, que medo! Essa van não vai mais rápido, não? Isso já é rápido! Não esquenta! Vamos ouvir seu cedrinha, pai! Dirigindo minha van pro seu coração. Ah, quer ouvir? Você já ouviu isso aí? Mas vou ouvir de novo. Eu sei que não sou alto. Também não sou esperto, não. Mas minha van vai pro seu coração. Minha van vai pro seu coração. Eu sei que não sou rico. Quem sabe um dia, então. A minha van vai pro seu coração. Minha van vai pro seu coração. Ah, quer ouvir? É verdade. Minha van vai pro seu coração. Obrigado.